Então hoje a gente vai falar sobre os trapézios. Geralmente quando a gente tem um dia estressante, os trapézios eles ficam rígidos e doloridos. O trapézio é conhecido como o músculo do estresse. Isso porque quando ficamos tensos, um dos primeiros a demonstrar essa tensão é justamente ele. Fica rígido mesmo, doloroso, muitas vezes até gerando dor de cabeça. Pois é, as chamadas dores de cabeça tensionais. Então, antes de permitir que a tensão do trapézio nos traga tantos transtornos, vamos aprender a amansar o bichinho? Vamos lá? Com a ajuda de uma faixa inelástica de tecido. Ou você pode usar um lençol sim na sua casa, um lençol desses da sua cama. Posicionaremos por cima dos trapézios bilateralmente, ou seja, dos dois lados. De forma que as pontas sejam alcançadas, cada uma por uma mão. Iniciaremos uma massagem nos trapézios, puxando as pontas para baixo e percebendo que haverá uma espécie de amassamento nos trapézios. Amassamento neles. Podemos iniciar os dois juntos por cerca de um minuto. Depois podemos fazer alternado cada trapézio com a mão, puxando uma ponta de tecido de cada vez, por mais um minuto. Agora podemos posicionar o tecido em um dos lados, uma ponta na frente, segurando por uma mão, e a outra ponta atrás, segurando com a outra mão. E as duas fazem tração do tecido. Por mais um minuto, cada lado. Faz um lado, depois a gente troca e faz o outro. Se você tiver uma bolinha de tênis, deite de barriga para cima, com os joelhos dobrados, para a lombar ter o suporte e não ficar flutuando, tá certo? Coloca a bolinha em um dos lados, no trapézio, e fica deitado nela por cerca de um minuto também, deixando o peso do corpo e de encontro a bolinha. Assim, a pressão que ela exercerá no músculo, como uma reação ao peso do corpo nela, vai gerar uma dissipação da tensão, resultando no relaxamento muscular. E vida que flui!